A doença celíaca é uma reação do sistema imunológico ao glúten, proteína encontrada em cereais como o trigo e o centeio. Quem sofre com a doença, que não tem cura, precisa cortar totalmente o glúten da dieta, sob o risco de enfrentar problemas na tireoide, fígado, rins e até mesmo câncer de intestino. Foi pensando nessas pessoas que a Comissão de Seguridade Social aprovou um projeto que obriga supermercados e lojas de alimentos a oferecer produtos sem glúten em gôndolas específicas. Pão, massas e biscoitos com farinha de trigo estão no dia a dia de muita gente, mas são alimentos impensáveis para quem é celíaco. A doença é causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, aveia, cevada, centeio e derivados. Atinge cerca de 2% da população brasileira e a maior facilidade de diagnóstico atualmente deve fazer esse número crescer ainda mais. E surge um desafio, garantir a oferta de alimentos sem glúten em todo o país. Um projeto em análise na Câmara obriga os estabelecimentos que vendem alimentos a oferecerem gôndolas específicas produtos adequados para o consumo de pessoas com doença celíaca. Por exemplo, na escola, como é que você faz se você tem uma criança, um filho seu com intolerância ao glúten? Como é que vai fazer a cantina da escola? Eu tenho que ter ali separado uma gôndolazinha. A ideia do relator do projeto na Comissão de Seguridade é criar um marco regulatório voltado para os celíacos. Envolve rotulagem, envolve orientação ao consumidor, semana de conscientização, políticas públicas, censo e principalmente na rotulagem a informação ao consumidor de que aquele alimento contém ou não glúten. Ler rótulos pequenos e encontrar os produtos em supermercados estão entre os problemas da rotina de Josélia Alves, que tem uma filha celíaca. Eu acho muito importante colocar nas prateleiras, aqui sem glúten, aqui produtos sem lactose. Eu acho que falta isso, porque às vezes a gente está com tanta pressa, não tem como ficar lendo rótulo de mercadoria, que é isso que demanda muito tempo. Marcelo Tavares revende produtos sem glúten para supermercados. Para ele, o que vai aumentar a oferta desses produtos nas prateleiras é a pressão do consumidor. Se a própria população começar a exigir deles a inserção desses produtos no mix de produtos deles, uma prateleira só disso, então isso acaba sensibilizando os compradores para esse tipo de produto. Então tem que ter o engajamento da própria população, dos celíacos em si, também cobrarem isso. O projeto ainda precisa ser analisado pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Constituição e Justiça. Depois precisa ser votado também no plenário da Câmara. Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Constituição e Justiça.